Só um último ponto sobre o debate passado, do bloco passado sobre música Isso aí já é uma coisa minha também pessoal, tá? Que eu falo pras pessoas que a gente tá falando de música mudando, música boa, música ruim Eu quando começo, e eu tenho de vez em quando falo assim Esse mês ou essa semana eu só vou ouvir música cristã É interessante que quanto mais a gente ouve música cristã E eu não sei qual é a razão que isso acontece Você não sente vontade de ouvir música que não seja cristã Por mais que seja boa Eu gosto, Lenine, tem uns caras que eu gosto Tem uns caras que tem umas músicas fenomenais Que eu, André, gosto Mas quando eu começo a falar assim Essa semana eu só vou ouvir música, sabe, na rádio, só cristão Eu vou tentar me separar por algum motivo, alguma coisa minha de oração Parece que eu perco a vontade também De ver esses canais, de ouvir essas músicas Então, também tem esse lado também Não tô dizendo que é certo ou errado ouvir Mas quando a gente também só ouve música cristã A gente, por alguma razão, não sente vontade Que nem quando a gente começa a malhar Eu amo Coca-Cola, mas quando eu começo Falei, não, vou malhar, agora vou fazer exercício Eu não sinto vontade de comer besteira e nem tomar refrigerante É algo natural Então, que isso seja uma boa explicação Que você se sinta assim também Nós temos quatro minutos pra terminar o antenado na geral Tinha uma pergunta que tinha vindo na internet Só que a gente não conseguiu colocar o vídeo aqui E eu só queria poder abordá-la Isso não foi nas redes sociais, não bombou Mas foi algo que eu achei muito interessante Uma pergunta de um rapaz que falou o seguinte Crianças que morrem Recém-nascidas, bebês, um, dois, três anos Ainda criancinhas Vão pro céu ou vão pro inferno? Céu, Jesus falou isso Deixai vim a mim os pequeninos Porque dos tais é o reino de Deus Então, a criança, ela, ela, aos olhos de Deus Ela é pura Por mais que a gente fale assim Não, o pecado original, nós não nascemos com ele Veja bem, nós desenvolvemos ele O pecado original, ele é desenvolvido Não é? O homem vai desenvolvendo o pecado Ele não nasce, ele nasce pecador, é claro Mas justificado pela inocência A criança, ela é justificada por sua inocência O que ela faz é involuntário Entendeu? O que ela faz é involuntário Então, daí a razão pela qual Jesus fala Deixai vim a mim os pequeninos Porque dos tais é o reino de Deus Então, não há, biblicamente Nada que aponte Pra que se uma criança Venha a falecer Ela não vá pro céu Eu não tenho a menor dúvida De que uma criança que parte Vai pro céu Mesmo com, às vezes, a interferência Dos pais, no sentido de apresentação De uma religião ou outra Pra mim vai pro céu, é involuntário Nasce no Islã, nasce no seu que Apresenta na igreja Independente disso Faleceu É uma mente pura Eu creio também Você não está no uso da razão Ela pode ser satanista dos pais Pode ser satanista Nascido num centro Não foi a opção dela Foi a opção dos pais Não chegou ao uso da razão Ela é dependente totalmente dos pais A responsabilidade dos pais Quanto a ela Eu também creio na salvação dessas crianças Não tenho a menor sombra de dúvida Agora, adquiriu a idade da razão Eu tenho um net de dois anos Digamos que eu não fosse crente Ou que meu neto não fosse crente Poxa, eu fico Ontem na casa do meu filho Completou dois anos Fiquei olhando Brinca, faz uma coisinha De cai de lá Você ri de tudo Ela faz coisa que você não espera É inocência É inocente Eu creio na salvação Dessas crianças inocentes A Bíblia não me dá Nenhuma base Para que eu creia diferente Creio dessa maneira Concordo plenamente com os pastores E a Bíblia é tão clara, né? Quem crer e for batizado Será salvo A criança está salva Ela não tem como o pastor aqui falou Ele não está na idade da razão Para escolher entre o bem e o mal Então a criança com certeza Partiu na inocência Céu Não tem como Jesus disse E mais uma vez O pastor Carlos até falou Mas independente do pai Fazer qualquer tipo de rito De coisa Ou para a igreja evangélica Católica Banda Não sei o que Criança, Ander Só para as pessoas Que acho que foi um pouco nessa direção Que a pessoa veio me perguntar Entendeu? Eu poderia ser adepto de Satã Eu poderia ser adepto de Satã E ter um filho que nasceu E ele com um aninho de idade morreu Ele foi para o céu Mesmo que eu pegasse ele lá Levasse lá Tudo que eu quisesse fazer Entendeu? Para o próprio Satã Falando Olha, Satã está aqui Ele vai para o inferno Como você está Mas eu não sou responsável Pela aquela alma O pai não é responsável Pela alma de ninguém A alma pertence a Deus Entendeu? O Espírito pertence a Deus Então eu não sou responsável Pela criança É Deus que pertence Então quem julga isso é Deus E Deus já julgou Jesus já falou Deixa vinha mil Os pequeninos Porque dos tais No Velho Testamento Deus não levava em conta A pessoa até 20 anos de idade E não considerava no Velho Testamento Até 20 anos de idade Ele abolia Nem para a guerra ir Hoje a galera É bem mais precoce que isso também Obrigado, pastor Terminamos aqui O nosso debate No Antenados Foi um bate-papo Muito interessante Obrigado pela presença de vocês Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados Tchau, tchau Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau